Vou começar com o Divino aqui, atenção, o Divino chega agora trazendo informações sobre a prisão de um homem que mantinha a mulher em cárcere privado há pelo menos 30 dias, essa mulher era mantida em cárcere privado. Divino, conta pra gente o desfecho dessa história, muito bom dia. Bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, essa mulher, na verdade, uma jovem de apenas 21 anos de idade, foi mantida em cárcere privado durante 30 dias, um mês, pelo próprio companheiro, um homem de 40 anos de idade. Essa mulher ficou trancada em casa, sofrendo violência física, psicológica e sexual. Por um descuido do companheiro, ela conseguiu acionar a polícia. Vamos conversar com o Major Godói, do 8º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência. Major, bom dia. Essa mulher acionou a polícia, conseguiu pegar o telefone, ligar pra polícia e quando a equipe chegou lá, qual foi o cenário encontrado? Bom, bom dia a todos. Primeiramente, cabe salientar que é uma determinação do nosso comando geral e o nosso comando regional pra combatermos qualquer tipo de violência doméstica e familiar aqui, principalmente na área de Aparecida de Goiânia. Quanto aos fatos declarados, relatados, essa vítima, ela primeiramente ligou no plantão da cidade de Hidrolândia, informando que estava em choque e que estava sendo mantida em cárcere privado por cerca de 30 dias. Ela conseguiu ali, por um descuido do seu companheiro, pegar um telefone quebrado e fazer a ligação pro nosso plantão de Hidrolândia. A partir desse momento, as equipes, elas começaram a diligenciar no sentido de localização da casa. Quando foi localizada a casa, foi feito adentramento e encontrou essa vítima em estado de choque e com sinais de violências físicas, né? E foi relatado por ela também violência psicológica e a violência sexual. A partir de então, as equipes, elas iniciaram as diligências no sentido de localização do autor e o autor, ele foi pego na cidade, nos vizinhos, numa festa, ingerindo bebida alcoólica. Foi feito a prisão desse autor e encaminhado pra delegacia de polícia pra lavatura do flagrante. Um sujeito bastante perigoso, com várias passagens criminais, inclusive por homicídio. Isso, foi relatado pela VIT e consultado também pelas equipes, que esse indivíduo era oriundo do estado do Piauí e que já possuía várias passagens por esse estado, inclusive o crime de homicídio. Ele apresentou alguma resistência no momento da prisão? Chegou a falar algo no momento da prisão? Disse o motivo por manter a mulher trancada em casa? Não, não. Ele não relatou nada, só foi conduzido pra delegacia mesmo. A jovem disse pra equipe policial há quanto tempo tava com esse homem? Se ele tinha um comportamento agressivo? Como era essa relação? O que foi relatado pela vítima é que ela não, logicamente, a casa ficava trancada, ela não tinha condições de sair e ela até, a todo o tempo, ela era ameaçada que se ela fugisse, ele a mataria. Foi o que foi relatado pela vítima. Ela chegou a receber atendimento médico, Marjorie? Foi, foi passado por atendimento médico, faz o relatório médico e posteriormente encaminhado pra delegacia de polícia. Este homem agora pode responder por quais crimes? Sequestra e cárcere privado, né? E a violência doméstica e familiar contra a mulher nas suas modalidades aí psicológica, física e sexual. Marjorie, às vezes a mulher não tem coragem ou até mesmo condições. O caso dessa mulher que tava mantida em cárcere privado, não tinha nenhum meio de comunicação ali à disposição, conseguiu por um descuido do companheiro acionar a polícia. Mas os próprios vizinhos, às vezes, né? Observando alguma movimentação atípica, algum barulho, grito, choro, tem o dever de acionar a polícia, né, Marjorie? A recomendação que a gente faz é pra vítima, caso o companheiro apresente alguma agressividade, né, que passe a observar e passe até mesmo a conversar com os familiares pra relatar a situação. E quanto aos vizinhos, que eles possam, é, ao menor sinal ali de violência, que ele possa tá fazendo nem que seja uma denúncia anônima pra polícia militar ou polícia civil, pra gente poder checar a situação, checar os fatos. Marjor Godói, do 8º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Mais um caso, mais uma mulher vítima desses canalhas, né, o camarada com ficha policial, ficha extensa, e tomará que fique na cadeia. É preciso mostrar e dar exemplo para esses canalhas de que eles têm que ficar na cadeia. Lugar de homem violento, é bravo. Aí quando a polícia chega, vira um cordeirinho que soa, né? Na frente da mulher é valentão, ele bate, ela ameaça, ele faz tudo. Mas quando a polícia chega, aí vira um cordeirinho que soa. Tomara que fique lá na cadeia, porque é lá que esse tipo de gente tem que ficar. Deixar a mulher em paz, deixar a mulher em paz. Vamos dar uma amenizada aqui, obrigado, viu, Divino? Parabéns aí à polícia.